Tantas vezes beijas minha boca Lua no Deus, sendo assim, sendo assim Lua Deus é a minha saída Pois para mim, ai para mim Nosso amor é uma guerra por vida Entre nós, entre nós Estará sempre essa imagem na sombra Entre nós, entre nós Nunca morre o fantasma da outra Entre nós, entre nós Estará sempre o seu nome gravado Então me vou, eu me vou Fique a tua vida no passado Tantas vezes quando nos tocamos Tu pensas nas suas mãos Tantas vezes quando nos olhamos Em mim tens sua visão Sendo assim, sendo assim Eu só tenho que seguir viagem Estou no fim, estou no fim Não consigo vencer uma miragem Entre nós, entre nós Estará sempre essa imagem na sombra Entre nós, entre nós Nunca morro o fantasma da outra Entre nós, entre nós Estará sempre o seu nome gravado Então vou, eu me vou Fico a tua viver no passado Eu prefiro estar sofrendo a só E sofrer com alguém Entre nós Entre nós, entre nós Estará sempre essa imagem na sombra Entre nós, entre nós Nunca morro o fantasma da outra Entre nós, entre nós Estará sempre o seu nome gravado Então vou, eu me vou Fico a tua viver no passado